E aí, irmão. Que doideira, hein? Tá foda, cara. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Perdemos o novato. Caralho. Que foda! A gente precisa dar um jeito de resolver isso. Eu encontrei alguns soldados atrás desse pendrive. Parece que isso é uma chave pro servidor da mansão. Talvez a gente consiga alguma pista. Entendi. Você quer que eu investigue isso? Aqui o pendrive. A sala do servidor fica no segundo andar. Copie tudo que você puder copiar de mais importante e traga pra mim. Beleza. Deixa comigo. O pendrive que o sargento encontrou pra eu copiar os arquivos da mansão Santa Teresa. O pendrive que o sargento encontrou. O pendrive que o sargento encontrou. Beleza. Vamos tirar uma cópia desses arquivos. Beleza. 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 Me solta. Me solta. Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os arquivos já foram copiados. Preciso levar para o sargento. Droga! Precisa de energia. Parece alguém importante. Parece alguém importante. Se inscreva no canal. Parece que todos esses números seguem o mesmo padrão. Talvez seja isso. Não tem nada aqui. Eu preciso encontrar o código com... Acesso permitido. Estou cheio. Me solta! Acesso permitido. Acesso permitido. Acesso permitido. E aí, Marcos. Conseguiu alguma coisa? Sim, sargento. Eu copiei todos os arquivos do servidor. Ótimo, cara. Quero saber por que soldados de outra equipe estavam atrás disso. Aqui. Toma isso. Encontrei essa chave. Acho que ela vai te ajudar a investigar mais a mansão Santa Teresa. Precisamos investigar o que o novato descobriu. Se existe um laboratório mesmo debaixo dessa mansão. Eu vou dar uma investigada. Mantenha o rádio ligado. E se precisar de ajuda, me liga na hora. Até mais, irmão. Se cuida. Tamo junto. Tchau. 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 Muito bom. Tchau. Miloga! Miloga! Tchau, tchau. 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 Beleza. Muito bom. Tchau. 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 Isso vai... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me solta. Tchau. 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 Muito bom. 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 Não tenho como carregar. Muito bom. 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 Muito bom.